Você sabia que o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a anulação da própria denúncia contra Flávio Bolsonaro na questão das rachadinhas? Veja a vinheta e acompanhe a minha palavra para você do início ao fim. Bem, caro amigo, cara amiga, primeiramente inscreva-se no canal do Modesto Neto, deixe o like, eu gostei, para a plataforma reconhecer, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha conhecer este canal e o meu trabalho, e deixe seus comentários e opiniões aí embaixo. Você acredita que essa justiça seletiva está correta? Comente aí embaixo. Vou ler aqui a matéria do jornal para você que está me acompanhando. O Ministério Público do Rio pede a anulação da própria denúncia contra Flávio Bolsonaro por rachadinha. Veja aí. Rio de Janeiro. Reuter. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pediu a anulação da própria denúncia feita contra o senador Flávio Bolsonaro, pede Rio de Janeiro no caso do suporto esquema de corrupção conhecido como rachadinha, na época em que era deputada estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a lege informaram o órgão e a defesa do parlamentar nesta quarta-feira. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral do Ministério Público Fluminense, Luciano Matos, e aguarda posicionamento do Poder Judiciário. O Ministério Público do Rio de Janeiro, por intermédio da Procuradoria-Geral da Justiça, informa que fez requerimento à relatora do órgão especial do Tribunal de Justiça, pedindo o cumprimento estrito e integral das decisões do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, informou o Ministério Público em nota. O argumento usado no pedido é que, diante da anulação pelo STJ e pelo STF de supostas provas de desvio de recursos do gabinete do Flávio Bolsonaro, na época em que era deputado estadual, o melhor seria adular a denúncia e, eventualmente, recomeçar a apuração. É patético, né? O Ministério Público deu cumprimento à decisão do STJ, que anulou todas as provas. Para reiniciar, o Ministério Público teria que representar, por novas quebras de sigilo, o que significa perpetuar o vício das provas ilícitas, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico, nem na Constituição, disse a Reuters, a advogada do senador Luciana Pires. Flávio Bolsonaro, filho primogênito do presidente Jair Bolsonaro, foi acusado em 2020 de prática de desvio e apropriação de recursos de funcionários do seu gabinete na Lege, esquema esse que teria sido comandado pelo ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz. Uma eventual nova investigação sobre o caso da chamada rachadinha pode recomeçar a partir das movimentações financeiras atípicas de Flávio Bolsonaro, que embasaram as investigações e, posteriormente, a acusação criminal contra o senador. Flávio Bolsonaro foi denunciado em 2020 pelos crimes de organização criminosa, peculado, desvio de recursos e lavagem de dinheiro. Outras 15 pessoas ligadas ao suporte esquema de desvio de recursos públicos também foram alvos da denúncia. Pois bem, está aí no jornal a notícia do crime praticado por Flávio Bolsonaro, o 01, filho do presidente da República. é até realmente para se rir ou chorar numa situação dessas. Caro amigo, cara amiga, eu indago a você. Será que se você fosse o indiciado, uma pessoa comum, uma pessoa da gente, O Ministério Público pediria a anulação de uma denúncia contra você? Realmente, essa justiça brasileira, junto com o Ministério Público, que às vezes chegou a se arvorar até como o quarto poder da República, nos soam praticamente patéticos, tanto a justiça quanto o Ministério Público, porque as rachadinhas de Flávio Bolsonaro, quando deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, junto com o Queiroz, a mulher dele, a filha e uma quadrilha de assessores, está mais do que comprovado esses tipos de crimes, que são vários, praticados contra o erário público. E vai ficar assim mesmo? Será que o Ministério Público não veio a sofrer ameaças aí por baixo dos panos dessa familícia para justamente tomar essa medida? O próprio Ministério Público requerer a anulação, junto à Justiça Estadual do Rio de Janeiro, para anular a própria denúncia, que foi corroborada com provas irrefutáveis e cabais? Isso realmente é vergonhoso, é patético. Só demonstra que realmente a justiça brasileira é extremamente seletiva. Enquanto isso, a gente vê gente do povo, gente comum, ficar até quatro anos presa ou mais, acusada de um crime que não cometeu, e no final vem ser absolvida. Vejam bem, que contradição! Que justiça é essa que a gente tem? Que Ministério Público tacanha? Este país tem? Porque às vezes essa justiça pune tantos inocentes e absolvem ou pedem a anulação de denúncia de criminosos em que aqueles tipos criminais nos quais foram indiciados e denunciados restaram todos eles completamente comprovados? Então, Justiça Brasileira, Ministério Público, Vocês são realmente seletivos. Vocês só punem o lascado da vida. Vocês não punem quem está no poder, quem detém o poder, ou quem é multimilionário ou bilionário. É essa a regra, porque isso não pode ser exceção de forma alguma. E principalmente no Estado corrupto, como o Rio de Janeiro. Mas isso não é somército do Rio, porque em todos os estados da federação, essa justiça tem funcionado também às aversas, tão somente contra aquelas pessoas fragilizadas, que amargam mais de um ano de prisão, às vezes por um crimezinho que sequer representa um perigo para a sociedade, no entretanto ficam presas as pessoas, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, e depois são absolvidas. E aí? Quem é que vai compensar esse tempo perdido dessas pessoas? Sinceramente, justiça brasileira, ministério público, criem vergonha na cara, tenham coragem de peitar o poder para poder aplicar a lei de forma equitativa e igualitária. porque é assim que diz a Constituição Federal? Ou será que eu estou fazendo uma leitura incorreta com mais de três décadas militando como advogado? Sinceramente, que vergonha pedir a anulação da denúncia das rachadinhas de Flávio Bolsonaro. É vergonhoso só porque é o filho número um do presidente da república? Que vergonha, Brasil! Bem, minha gente, era isso que tinha a dizer neste dia de hoje. E peço a cada um que não deixe de ler meu livro Catador de Ilusões e também o livro Enquanto Deus Dormia. Um excelente romance. E fico por aqui e até amanhã com mais Uma Palavra com você!